Música Nós temos aproximadamente 700 militares nesse treinamento aqui em Formosa, no Forte Santa Bárbara, que na verdade está em processo de evolução, porque aqui pretendemos ter um centro de treinamento e de logística muito mais ampliado, temos a garantia da área, já temos algumas estruturas, outras duas estão em construção de logística e de instrução, e pelo que eu vi aqui, pelo que eu pude perceber, quer dizer, o grau de acerto, de tiros ou de derrubada dos projetos que eram o nosso alvo, mostra que nossa gente está cada dia mais capacitada. Música 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 Música